Ah, já lá tá pouco, eu falo até me emociono, cara, eu me emociono. O que é isso? Só não, só não, como aqui? Lembro da infância, cara, a gente tinha uma dificuldade lá na roça. Tinha um sítio assim, tinha um aleiro de terra assim, ali tinha batatinha doce que a gente plantava. Estava um mês, cara, um mês comendo só batata doce. O que é isso, mano? Não aguentava mais. Não acredito não, cara. De repente, meu pai chegou, meu pai falou assim, ó, vamos comer carne hoje. Hoje você venceu, cara. Pegou a espingarda, pegou a espingarda e falou assim, ó, hoje vai ter carne. Pensei, mais um dia comendo batata doce. Meu pai era ruim de medo, vai ter ganhado. Meu pai olhou bravo, já baixei a cabeça, porque na roça é assim, né? Olhou e já sabe apanhar, né? Pegou a espingardinha, subiu...